Oração a manhã da doce espera, doce Virgem Maria, cujo coração foi por Deus preparado para a morada do verbo feito carne, pelas inefáveis alegrias da expectação do vosso Santíssimo Parto, ensinai-nos as disposições perfeitas de uma íntegra pureza no corpo e na alma, de uma humildade profunda no espírito e no coração de um ardente serbe desejo de união com Deus para que o meigo fruto de vossas benditas entranhas venha a nascer misericordiosamente em nossos corações, a eles trazendo a abundância dos dons divinos para a redenção dos nossos pecados, a santificação da nossa vida e a obtenção da nossa coroa no paraíso. Em vossa companhia, assim seja. Amém.